Música que tu gostas especialmente na voz da nossa querida Luciana Abreu, eu sei. Queres ouvir? Que Deus é amor. Se eu voar sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, Se eu falar e a voz soar como amanhã, eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, E se um dia eu dizer-te que já não quero estar aqui, Só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que virá, Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim. Se a tristeza é mais profunda que a dor, Se este dia já não tem sabor, E no pensar que tudo isto já pensei, Eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, E se um dia eu dizer que já não quero estar aqui, Só Deus sabe o que virá, Só Deus sabe o que virá, Só Deus sabe o que virá, E se um dia eu dizer que já não quero estar aqui, Nem certeza de saber o que fazer, o que querer, Mesmo sem nunca pensar, Que um dia eu vou expressar, Não há outro que conheça, Tudo o que acontece em mim. Obrigada. Bravo Luciana, Bravo Luciana, Bravo Luciana, Bravo Luciana, Bravo Luciana. Obrigada! Obrigado!